Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai e eu venho trazer pra você que vai prestar PMPR a resolução da prova de 2013 pra você poder aí mandar super bem na prova deste ano, que é ano de 2020 a gente vai resolver a prova de matemática pra você então é importante que você tenha papel, lápis, caneta nas mãos pra que você possa ir anotando tudo que a gente for discutir com você e concentre-se, beleza? pra que você consiga sair daqui sabendo muito mais e com muito mais tranquilidade pra fazer a sua prova pessoal, antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal pra você deixar o like, é isso, se curtir essa aula, se essa aula te ajudar em alguma coisa e claro, compartilha com a galera e deixa um comentário aqui pra gente, é interessante essa interação pra que a gente consiga ajudar cada vez mais vocês, senhores, na preparação das suas provas, beleza? sem mais delongas, vamos pra nossa lousa essa é a prova de 2013 da PMPR, ok? e a gente vai verificar aí cada uma das questões foram seis questões no edital e aí a gente vai verificar o que cada uma dessas questões exigia dos senhores em relação ao conteúdo de matemática e a primeira questão, gente, era simplesmente pra você organizar elementos contagem de elementos no determinado sistema e olha só o que ele disse quatro equipes de soldados E1, E2, E3 e E4 serão escaladas para um evento sabe-se que a quantidade de soldados das equipes E1 e E2 totaliza 29 E2 e E3 totaliza 25 E3 e E4 totaliza 28 E1 e E4 totaliza 32 e E1 e E3 totaliza 26 nessas condições a quantidade total de soldados escalados para o evento é quanto? pra gente resolver esse tipo de exercício, pessoal a gente vai pegar aqui e vai começar a juntar elementos que se repetem por exemplo, qual que é a diferença entre E1 e E2 e E1 e E3, gente? a diferença entre esses dois elementos são três pessoas, certo? então, a hora que eu junto esses dois elementos eu posso dizer que o que está faltando lá de baixo são três pessoas ou seja, você pegar o elemento E3 e somar mais três pessoas eu tenho exatamente o valor de E2 já que E1 é o cara que se repete nas duas equações eu vou escrever o E nesse formato aqui que fica mais fácil de visualizar beleza? então, eu sei que E2 é E3 mais três porque é a diferença dos dois elementos aqui e eu vou continuar nessa análise e verificar quais são outras diferenças que a gente encontra então, por exemplo, se eu pegar aqui E1 e E2 igual a 29 de novo, beleza? e aí, eu vou pegar agora E1 e E2 igual a 29 eu vou pegar E1 e E4 igual a 32 E1 e E4 igual a 32 e E1 e E2 igual a 29 então, esses dois elementos azul escuro aqui como que vai ficar? qual que é a diferença entre eles, gente? o E1 é igual para os dois a gente cancela esse cara mas ele vai ter o E2 e o E4 eles são iguais como que a gente pode ficar? a gente pode falar que o E2 mais três vai dar o E4 porque é a diferença que existe entre eles o E2 tem três números a menos que o E4 que apareceu ali beleza? e aí a gente pode analisar também essa primeira equação eu vou limpar tudo aqui que a gente fez até agora então para a gente analisar o próximo ponto e a gente vai verificar na próxima o seguinte, ó E2 e E3 são 25 e E1 e E2 são 29 e eu já tenho informação suficiente por quê? porque se E2 e E3 são 25 E2 mais E3 é igual a 25 eu sei quem é E2 E2 é E3 mais 3 então vou trocar aqui, ó E3 mais 3 mais E3 é igual a 25 quando a gente faz essa equação aqui, gente a gente fica aqui duas vezes o E3 é igual a 25 menos 3 e duas vezes E3 é igual a 22 então o E3, galera vale 11 então a gente já descobriu a primeira equipe aqui, ó vou marcar aqui que E3 tem 11 elementos beleza? descoberto que E3 tem 11 elementos a gente consegue descobrir o E2 porque isso aqui vai ficar 11 elementos mais 3 11 mais 3 dá 14 então eu sei que o E2 tem 14 elementos E2 14 elementos até agora a gente achou 25 pessoas show depois, gente se eu sei que o E2 tem 14 elementos e eu substituir aqui 14 14 mais 3 dá 17 o E4 tem 17 então E4 tem 17 pessoas falta a gente achar o E1 né? e quando eu vou fazer o cálculo de E1 nessa equação a gente vai verificar o seguinte agora muita calma E1 mais E2 é igual a 29 a gente volta para a primeira equação e quando eu faço E1 mais E2 é igual a 29 eu sei que E2 vale exatamente 14 então se um número mais 14 dá 29 que número que é esse? E1 vai valer 15 beleza? então a gente vai lá no quadro e vai colocar aqui E1 é 15 pronto agora é só somar a galera somou você tem o resultado ó 1 com 4 dá 5 5 5 dá 10 10 com 7 dá 7 vem 1 1, 2, 3, 4, 5 57 elementos alternativa correta gente letra D de dado 57 elementos beleza? primeiro exercício resolvido aí para você espero que você tenha compreendido a resolução o ideal é você voltar essa resolução e aí tentando fazer tá? é um sistema de contagem é verificando e organizando os elementos a fim de conseguir resolver o problema não é tão difícil mas precisa e exige concentração dos senhores para conseguir resolver com clareza esse tipo de exercício eu tenho certeza que se você se dedicar certinho você consegue resolver a segunda questão que a gente vai resolver aqui agora é uma questão que envolve um pouquinho de análise de setenças isso sempre aparece em todos os concursos sejam eles militares ou não essa análise de setenças é importante para a gente poder aí chegar no tão sonhado concurso na tão sonhada vaga tá? sempre vai aparecer esse tipo de exercício e ele diz o seguinte para a gente aí pessoal aguiar brito edutra não é isso? são exercem profissões distintas né então a gente tem esses três elementos eles têm profissões distintas e cada um exatamente de acordo com o que ele diz aí uma profissão dentre bombeiro policial e administrador então eu tenho esses caras que têm essas profissões e eles têm cada um aí essas profissões que a gente está citando ok para que possa-se descobrir a para que possa-se descobrir a profissão de cada um deles foram feitas as seguintes afirmações sendo apenas uma verdadeira guarda isso apenas uma é verdadeira certo e a relação é a seguinte aguiar é policial brito não é bombeiro dutra não é policial gente se a gente observar a primeira análise a primeira questão então a gente vai analisar vamos considerar a primeira verdadeira se aguiar é policial então eu teria como resposta que a profissão dele é policial então brito não poderia ser bombeiro bom se brito não pode ser bombeiro brito deveria ser brito deveria ser o que se brito não é bombeiro significa que se essa é verdadeira desculpa se essa é verdadeira essa daqui tem que ser falsa se ele está falando que brito não é bombeiro brito é bombeiro essa afirmação é falsa então teria aguiar policial brito bombeiro certo aí ele fala que dutra não é policial e a afirmativa correta seria que dutra é policial porque essa afirmação deveria ser falsa então peraí entramos na contradição porque já tem alguém sendo policial e se eu verificar as alternativas aqui não tem nenhuma alternativa que eu tenha dois policiais porque eles ocupam profissões distintas como dito no exercício então não pode ser a primeira afirmativa então a gente descarta essa possibilidade de que a primeira é verdadeira vamos para a segunda gente e quando eu faço a segunda aqui verdadeira eu falo que brito é bombeiro hum brito é bombeiro vamos verificar se brito realmente é bombeiro bom se brito não é desculpa brito não é bombeiro se ele não é bombeiro eu tenho duas possibilidades para ele ou brito é administrador administrador ou brito é policial beleza aí ele fala assim a guiar é policial não a guiar não é policial porque se essa daqui é verdadeira essa tem que ser falsa então se a guiar não é policial a guiar pode ser bombeiro ou a guiar pode ser administrador beleza e depois ele fala que dutra não é policial opa cancela dutra é policial então gente se dutra for policial só sobra para o brito ser administrador tem problema porque se o brito for administrador sobra para o guiar ser bombeiro então a gente teria bombeiro administrador e policial ele não teve contradição nenhuma e a gente acha que bombeiro administrador e policial certo então a gente percebe que essa relação não causou para a gente nenhuma questão nenhuma contradição e se você verificar depois vou deixar para você verificar aí a última afirmação como verdadeira a gente vai ver que vai cair uma contradição tá então depois você verifica aí mas você vai ter uma contradição em relação a essa questão então é importante percebe a relação de cálculo matemático nesse tipo de questão de análise de sentenças verdadeiras ou falsas a questão matemática é mínima a gente precisa analisar contexto dessa questão o contexto a relação de questão de como que isso é sendo questionado como que está sendo realizado esse questionamento para a gente se você tiver atenção ok na hora de ler o problema você consegue resolver tranquilo vamos para o próximo exercício mas gente a gente fez dois exercícios já são seis exercícios e eu peço para você se inscreva no canal já curtiu a aula já deixa o seu like beleza vamos para a próxima questão gente que a gente não pode perder tempo aqui senão o vídeo fica muito longo a galera começa a ficar cansada então já vamos para o próximo exercício que é firmeza próximo exercício aqui que ele diz o seguinte na hierarquia da polícia e corpo de bombeiros militar de cada região 5% corresponde a oficiais superiores que são coronel tenente coronel e major ok 10% oficiais intermediários que são capitão 20% a oficiais subalternos primeiro tenente e segundo tenente e 25% a praças especiais aspirantes e 40% a praças que são subtenentes supondo que haja um incremento no efetivo de 5% a oficiais subalternos 10% a praças especiais 15% a praça mantendo-se a quantidade nas demais categorias o aumento percentual do efetivo seria de quanto interessante então vamos verificar o seguinte como que a gente pode trabalhar esse exercício e eu vou trazer pra você o seguinte bom vamos supor que ele falou que uma certa região 5% seria de superiores então 5 10% de oficiais intermediários então a gente tem aqui gente quanto a gente tem aqui agora 15% 20% são de oficiais subalternos isso já dá 20 com 10 30 com 5 35 25% representa praças especiais opa 35 com 25 dá 60 40% equivale a praça que são subtenentes isso deu 100% então a gente tem um efetivo completo aí de 100% das pessoas certo a gente vai trocar essa linguagem percentual pra números realmente então é como se eu tivesse 100 soldados 100 militares aqui vou colocar militares tranquilo e aí cada um aí na sua hierarquia na sua patente 100 militares e aí gente nós vamos trabalhar o seguinte nós vamos acrescentar em cima do que ele pediu por exemplo ele falou ele falou que ele vai incrementar 5% de oficiais subalternos então nessa nossa perspectiva quantos oficiais subalternos nós tínhamos nós tínhamos 20% que equivale a 20 e a gente vai acrescentar 5% desses caras desses oficiais então gente quanto que vai dar 5% de 20 então eu vou fazer aqui na próxima página pra você quanto que é 5% de 20 olha que fácil fazer porcentagem a gente corta do zero corta do zero isso aqui vai ficar 5 vezes 2 10 10 dividido por 10 dá 1 eu vou ter que acrescentar uma única pessoa nesse efetivo então eu vou passar nessa primeira possibilidade aí do que ele chamou de 20% dos oficiais subalternos eu vou passar de 20 pra 21 então eu vou marcar aqui 21% vou chamar aqui oficial subalterno sub beleza então a gente vai ter 21% mais 20% aumentou um já vai anotando quanto que ele vai aumentar que ele quer saber o incremento total depois ele vai fazer o incremento aonde depois ele falou que ele vai incrementar 10% nos praças especiais 10% de praças especiais quantos nós temos nós temos 25 e a gente vai incrementar 10% beleza então vamos aqui na página do lado e vamos ver quanto que é 10% de 25 pessoas corta corta isso aqui vai ficar 25 dividido por 10 que vai dar 2,5 então a gente vai ter um incremento de 2,5% em relação a esses oficiais certo? certo professor até agora a gente acrescentou 3,5% aí a gente vai acrescentar o último quanto que é o último gente? ele vai acrescentar 15% em relação às praças que são 40% agora então eu tenho 40 e eu vou acrescentar quanto desses 40? 15 por 100 desses 40 e vamos ver quantas pessoas a gente vai acabar incrementando aqui certo? então quando a gente faz essa última incrementação a gente está verificando quanto que é 15% de 40 corta 0 corta 0 4 vezes 5 dá 60 60 dividido por 10 dá 6 então a gente vai acrescentar mais 6% de pessoas no total isso vai dar quanto então gente? isso vai dar 8% mais esse cara aqui de cima que deu 2 né? é isso? deu quanto no total? não, deu 1 né gente? aqui eu coloquei o total mas é 1% que foi o incremento 1%, 2%, 6% deu 9,5% de incremento tinha acrescentado 1% no primeiro acrescentou 2,5% no segundo e acrescentou 6% no terceiro eu tinha colocado 21 aqui que era o total mas ia acabar confundindo a galera então vamos deixar exatamente nesse sentido e aí a gente tem a resposta do problema né? a gente está trabalhando aí então com o incremento que vai chegar dará 9,5% desse efetivo tranquilo? então não é um exercício cara que seja tão difícil mas você tem que analisar caso a caso pra você conseguir resolver a questão e chegar na alternativa correta tá? é um exercício de porcentagem porcentagem gente é questão típica clássica aí de vestibular então é importante que você saiba fazer aí os seus exercícios de porcentagem tá? pra que você consiga mandar super bem então beleza a gente já fez aí 3 exercícios estamos na metade estamos na metade aqui da nossa aula vamos pra mais um exercício e aí a gente já vai caminhando pro final então cara se você tá aqui comigo até agora porque tá fazendo sentido essa aula pra você então eu acho que a gente merece sim aquele like aquela compartilhada beleza? vamos pra esse exercício aqui gente ele fala de sentenças verdadeiras e falsas nesse exercício esse exercício é interessantíssimo na hora da gente resolver esse tipo de problema ele diz o seguinte pra gente olha só bombeiros situação 1 bombeiros prendem traficantes situação 2 policiais militares controla um incêndio admitindo que S1 e S2 são verdadeiras considere as proposições a seguir S1 implica S2 S2 implica S1 S1 ou tiozinho ali S2 S2 ou tiozinho S1 ou não né ou não S1 ou não S2 o que ele quer dizer com essas sentenças gente? o que significa cada uma dessas sentenças? como que a gente pode resolver isso pessoal é o seguinte olha só S1 implica S2 o que significa implica? se uma for a outra também precisa ser então se bombeiro prende traficante policiais militares controlam incêndio as duas são verdadeiras certo? beleza S2 implica em S1 ou seja policiais militares controlam incêndio bombeiros prendem traficante as duas parecem ser verdadeiras depois ele fala assim ó S1 ou S2 não é certo ou que seja é menos exigente uma certeza que satisfaz uma sentença certo? a mesma coisa no outro é uma exigência menor aí de uma sentença verdadeira cara como que a gente poderia resolver essa questão a gente pode fazer o seguinte olha só se S1 é verdadeiro logo S2 não é falso e se S2 é verdadeiro logo S2 não é falso né é a relação da tabela verdade né se uma é verdadeira a outra não é falsa e se eu sou verdadeiro também não sou falso então nesse caso aqui se a gente verificar a sentença 1 S1 é verdadeira S2 é verdadeira no caso condicional só é falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa né porque quando a gente tem duas sentenças verdadeiras você faz verdadeiro 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 falso falso verdadeiro falso falso e ela só se torna falsa se a segunda for falsa certo no segundo caso a primeira verdadeira no caso condicional só é falso esse caso se a primeira proporção for verdadeira e a segunda for falsa certo ou seja uma verdade maior do que a outra tranquilo agora na terceira e na quarta proposição que é um caso de conjunção só é falso se a primeira proposição for falsa e a segunda também for falsa certo então quando a gente analisa essas características a gente vai verificar que a alternativa que vai permitir a gente classificar essas relações é a alternativa que a gente tem de letra A B C D ou E e a gente vai verificar que é a E gente porque todas as alternativas todas as preposições permitem a gente classificar as setenças como as duas sendo verdadeiras eu sei que esse assunto é um assunto meio assim difícil de digerir para muitas pessoas porque você precisa ter uma base em relação a esse tipo de questão a esse tipo de conceito para poder fazer então eu vou gravar uma aula certo só de grade de verdadeiro e falso para a gente verificar com muita clareza como que você pode resolver esse tipo de questão porque eu tenho certeza que você está aí com uma carinha de interrogação falando assim pô mano não entendi né ficou meio meio difícil mas eu vou trazer para você de uma maneira mais esmiuçada mais detalhada outras questões relacionadas a essa grade verdadeira e falsa você vai ver que é simples tá tranquilo só para a gente não se alongar muito mas eu tenho certeza que se você olhar novamente esse exercício você consegue resolver com certeza vamos lá guerreiro para cima para frente próximo exercício ele vai falar de progressão aritmética olha o exercício na tela aí para você e ele diz o seguinte vamos dar uma olhada no exercício ele diz para a gente o seguinte gente ele fala em um determinado opa estou olhando exercício errado cara é isso aqui em uma progressão aritmética crescente de 16 termos positivos x é o primeiro termo e y é o quarto termo e z é o último termo ok ele falou que tem 16 termos então eu tenho a1 eu tenho a4 e eu tenho a16 sabe-se que x y z formam nessa ordem uma progressão geométrica cuja soma é 42 e uma vezes a outra x vezes z é 64 nessas condições é correto afirmar que o décimo termo da PA é quanto então ele traz uma relação de PA primeiro depois ele vai trazer essa mesma proposição em PG para a gente analisar certo então lá as características que ele me disse do exercício para a gente poder resolver aí com clareza para você tá gente ele diz para a gente que aquelas proposições estão em progressão aritmética então vamos marcar aqui eu tenho que o meu a1 é o x né porque ele falou que x é o primeiro termo eu tenho que o meu a4 é y e eu tenho que o meu a é isso termos positivos x é o primeiro termo y a4 tmz é o último termo isso então o a16 é z agora sim tranquilo né e ele falou que somando esses caras né sabe-se que x y z forma nessa hora uma progressão geométrica cuja soma é 42 então eu sei que x mais y mais z dá 42 e que x vezes z tá dando 64 certo então a gente vai fazer essa relação aí mostrar pra você que x mais y mais z monta isso é igual a 42 e que x vezes z é igual a 64 beleza pra descobrir gente qual o valor da razão entre os termos a gente pode ir verificando fazendo os testes né pra verificar quem que seria a razão desse sistema ou a gente pode usar a fórmula da razão mas eu testei aqui pra vocês e a razão deu 2 certo o que significa que significa a razão ter dado 2 eu encontrei esses elementos a partir do primeiro tá considerando o primeiro como 2 e aumentando 2 em 2 em 2 em 2 e cheguei exatamente nessa característica por que que eu presumir que fosse 2 porque os elementos são todos pares então provavelmente era algum 2 ou múltiplo de 2 certo então a gente verificando aqui e se a gente tiver nessa característica nesse elemento a gente pode dizer que o primeiro termo então é 2 certo a gente pode dizer que o quarto termo ele vale 8 e o décimo sexto termo vale 32 e se eu fizer 2 mais 8 mais 32 dá exatamente o 42 que ele falou e se eu fizer 32 vezes 2 dá 64 mas eu vou trazer na outra aula pra você a equação aonde a gente fala que a n é igual a a 1 mais n menos 1 vezes a razão e aí a gente vai verificar como que a gente pode resolver esse tipo de problema usando progressão aritmética pra poder chegar nessas conclusões sem precisar ficar testando valores mas agora a gente tem aí quem são os termos 2 o segundo termo é 8 e o terceiro termo é 16 e aí ele perguntou o seguinte vamos ver a pergunta eu não li a pergunta nessas condições eu quero afirmar que o décimo termo é qual gente se eu sei que ele está indo de 2 em 2 o décimo termo é 20 ele é 20 então ele fala assim o décimo termo é um múltiplo de 8 não não é um múltiplo de 8 é um quadrado perfeito não não é um quadrado perfeito é igual a diferença entre os dois entre dois termos da PA não tem nenhuma diferença aqui entre dois termos da PA que a gente possa relacionar tem acredito que não né o que mais que ele fala aí gente opa virei a tela aqui pra você vamos ver se a gente travou tudo aqui voltou voltou vamos verificar aqui eu ainda não sei né ainda vou ficar em dúvida vamos ver o restante é igual a média aritmética dos termos da PA o que seria a média aritmética eu somar todos os membros da PA e achar a média certo então se eu pegasse aqui 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14 e somar se tivesse a média teria que dar 20 não dá gente por quê? porque 20 não é o termo médio se a gente tivesse o termo médio beleza então não não é é maior do que a soma dos quatro primeiros termos os quatro primeiros termos seriam esses que dá 10 e 20 dá certinho 20 não é maior então provavelmente seria essa a resposta e é essa por quê? porque dentro dos termos da PA se eu continuasse aqui eu fiz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 se eu pegar e subtrair 22 por 2 eu consigo achar esse termo então ele é escrito ou pode ser escrito como a diferença de dois termos então é a letra C mas é um exercício assim que você tem que ficar analisando ele né não é um exercício que ah vamos lá tal direto você faz você tem que dar uma analisada né ou seja a prova de vocês ela vai trazer mais ou menos essa característica de analise os problemas verifique as coisas pense repense você percebe que não tem muita matemática aprofundada mas tem muito da questão de você ficar analisando verificando como que o sistema se comporta então é importante você manter muita concentração pra resolver esses exercícios ok vamos lá que a gente tá partindo pros finalmentes tem mais um exercício aqui se eu não me engano tem deixa eu ir baixando aqui pra ver tem um exercício aqui ainda gente vamos verificar esse próximo exercício aqui começou a dar uma dor nas costas aqui mas vamos lá firme forte a aula fica muito longa a gente fica né meio sem postura aqui começa a dar problema em um determinado final de semana dentre 100 policiais de batalhão apenas 16 estarão de folga então ó de 100 policiais 16 serão de folga e não serão escalados nem para sábado nem para domingo sabe-se que 16 policiais serão escalados para domingo mas não para sábado e 75% dos policiais que serão escalados para o sábado também serão escalados para o domingo nessas condições o total de policiais que atuarão no sábado mas não atuarão no domingo é de quanto? ah isso é legal cara então vamos verificar é só questão de você observar eu tenho 100 policiais 100 policiais vou tirar 16 que estão de folga esses caras não atuam então sobram 84 policiais desses 84 policiais que sobraram eles vão atuar no fim de semana ou no sábado ou no domingo ou nos dois né tem gente que pegou se deu mal aí nas escalas e vai trabalhar no fim de semana ok o que ele disse para a gente é o seguinte 16 estão de folga e não serão escalados nem para sábado nem para domingo sabe-se que 16 policiais serão escalados para domingo então no domingo eu já tenho 16 mas eles não participam do sábado então já tira 16 aqui de sábado de novo então 84 menos 16 dá 68 então só tem 68 pessoas escaláveis para sábado certo e desses 68 que vão para sábado 75% dos policiais que serão escalados para sábado também serão escalados para domingo certo então dos 68 policiais de sábado 75% desses serão escalados também para domingo mas 25% não então a nossa última a nossa única análise aqui é verificar quem não será escalado né então vamos verificar aqui gente quem poderá não ser escalado vamos lá se a gente observar opa deu um probleminha aqui pronto na nossa apresentação voltou então se a gente for verificar aqui a gente tem do que eu olhei para você 68 policiais 68 policiais dos quais 25% isso aqui é 100% dos policiais que estarão ali e só 25% vai trabalhar só no sabadão cara então ver quantos são esses policiais 100x é igual 25 vezes 68 ok quanto que é 25 vezes 68 25 vezes 68 tem que fazer a conta cara 8 vezes 5 40 vem 4 8 vezes 2 16 com 4 20 mais 6 vezes 5 30 vem 3 6 vezes 2 12 com 3 15 isso vai dar 0 0 7 1 dá 1.700 então x é 1.700 dividido por 100 cortou 17 policiais acabou o problema certo porque a gente verificou quem trabalharia só no sábado então é só separar o percentual correto gente esses foram os exercícios que eu resolvi aqui da prova de 2013 para você então perceba não é uma prova impossível para você é uma prova bem razoável é uma prova que dá para fazer pelo menos matemática é o que a gente está falando eu te garanto que se você se dedicar aos estudos continuar se preparando você vai mandar super bem porque a prova ela traz muita parte de raciocínio que permite você resolver as questões claro a banca lá de 2013 era deixa eu só lembrar aqui quem que era a banca mas ela não é a mesma banca atual quem aplicou essa prova em 2013 foi a Fafipa 2013 mas as provas continuam ter a mesma base costumam ser exatamente no mesmo formato com os mesmos conceitos então dá para você se preparar e tentar verificar que tipo de prova você vai realizar gente eu volto em breve estou te devendo a aula de progressão aritmética a gente vai falar um pouquinho também sobre as setências lá nos dados estatísticos importante para que a gente verifique e aprenda esses conceitos para a gente salvar todas as questões e chega super bem para a sua prova te peço que se inscreva no canal e ative o sininho e a gente vai trazer mais conceitos para você no decorrer da semana para que você garanta aí o seu resultado muito obrigado vou ficando por aqui um grande abraço e gente até a próxima aula até o próximo concurso até a próxima prova até a sua oficialização valeu guerreiro um abraço até mais tchau ah não se esqueça esse vídeo ele é um vídeo gratuito e aí você ajuda muito o canal compartilhando esse vídeo com seus amigos e seus colegas então gente compartilha o máximo que você puder sem problema algum pode compartilhar beleza quanto mais gente vier para cá mais o canal produz mais a gente consegue se dedicar a você valeu guerreiro agora sim tchau tchau